RKA4JL – Neste vídeo, eu vou falar sobre reflexo. Um reflexo é uma resposta a um estímulo que não requer o envolvimento da consciência. Todos os reflexos têm duas partes. A primeira parte é chamada de aferente, e isso envolve trazer informações sobre o estímulo para o sistema nervoso central. Assim, haverá algum tipo de receptor em algum lugar do corpo que pode detectar o estímulo. E, depois, haverá algum tipo de neurônio que traz essa informação para o sistema nervoso central. A outra parte de um reflexo é chamada parte eferente do reflexo. Eferente que leva a informação para longe do sistema central para causar resposta em algum lugar da periferia. Assim, haverá algum tipo de neurônio que carregará essa informação longe do sistema nervoso central na periferia para causar algum tipo de resposta. Agora, alguns reflexos, como o reflexo do alongamento muscular, que estou prestes a descrever, acontecem do mesmo lado, assim que a parte aferente do reflexo traz informações de um lado do corpo. E a parte aferente do reflexo traz informações de volta para este mesmo lado do corpo, para causar a resposta. Outros reflexos, particularmente aqueles do tronco cerebral, têm um membro aferente que vem de um lado e, depois, respostas eferentes que saem para ambos os lados. Assim, há alguma variedade de como a informação viaja em reflexos dependendo do reflexo. Um dos reflexos mais simples, e que é um bom exemplo, é aquele que acontece no consultório médico e é chamado de reflexo de estiramento muscular. Se o músculo esquelético, como neste desenho aqui está o músculo esquelético do braço, se isso for rapidamente esticado, o reflexo de estiramento muscular fará com que ele se contraia muito rapidamente, depois que esticou, presumivelmente, como uma resposta protetora para evitar lesões para o músculo de ser esticado muito rapidamente. Mas vamos passar por cima do que acontece ao redor do joelho, e isso também é chamado de instintivo. A maioria de nós provavelmente está familiarizada com este, porque muitos de nós tivemos a experiência em que estamos sentados em uma cadeira, então, aqui eu desenhei uma pessoa, e aqui está o tronco e a perna. E, se você estiver na clínica, muitas vezes seu médico vai levar um martelo de borracha, e ele vai pegar aquele pequeno martelo de borracha e ele baterá logo abaixo do joelho. E, para sua surpresa, quando ele bater em você abaixo da rótula com um pequeno martelo de borracha, sua perna vai se mexer sem que você diga a sua perna para dar esse pequeno chute. O lugar no qual o médico está batendo em você com o martelo de borracha não está na própria rótula, mas está no tendão logo abaixo do joelho. E esse tendão se liga aos ossos da parte inferior da perna e é conectado à rótula do lado do tendão. Existe um grande grupo de músculos na frente da coxa. E, quando seu médico bate nesse tendão, na verdade, estica esse grande grupo de músculos. Por um momento, o pequeno martelo de borracha puxa o joelho, e isso puxa esse músculo e o alonga. Agora, não se estende muito longe, mas estica rapidamente. E há receptores no músculo esquelético que podem detectar o alongamento muscular. Esse R aqui representa um dos receptores, e há muitos desses receptores espalhados ao longo de todo o músculo esquelético do corpo. E esses receptores são chamados de fusos musculares. Fusos musculares, e aqui está um desenho de um fuso muscular. Então, aqui está o músculo esquelético, e eles ampliaram esse pequeno receptor. E não vamos entrar em detalhes, mas há essas pequenas fibras especializadas dentro do fuso muscular, que fica esticado quando o resto do músculo fica esticado. E, depois, há axônios neurais, que estão envolvidos por essas fibras especiais, que podem detectar esse trecho dessas fibras e enviar essa informação de volta para o sistema nervoso central. Assim que esses axônios, que estão deixando o fuso muscular, vão viajar através dos nervos do sistema nervoso periférico. Então, eles entrarão na medula espinhal ou no tronco cerebral. E estes são neurônios somatórios sensitivos, que tendem a ter suas somas e gânglios perto da medula espinhal. E, como estes são neurônios que se transportam à informação no sistema nervoso central, podemos chamá-los de neurônios aferentes. Eles compõem a parte aferente do reflexo do estiramento muscular. Para o reflexo do alongamento muscular, a parte aferente, ou os neurônios somatórios sensitivos, neurônios somatosensoriais, dentro do sistema nervoso central. Como aqui na medula espinhal, estes neurônios somatórios sensoriais, carregando esta informação de alongamento muscular, esta informação sobre o estímulo vai formar uma sinapse de excitamento. Este sinal de mais aqui representa uma sinapse excitatória com outra, cuja soma está no sistema nervoso central. E este neurônio vai mandar um axônio para fora dos nervos do sistema nervoso periférico, de volta para o mesmo músculo que foi alongado. E vai fazer sinapse e excitar células musculares esquelétricas neste mesmo músculo, capaz de contrair o músculo, causando a resposta. E os neurônios que fazem sinapse e controlam células do músculo esquelético, são neurônios motores inferiores. E para o reflexo de estiramento muscular, os neurônios motores inferiores compõem a parte eferente do reflexo que causa a resposta da contração do músculo que foi esticado. No vídeo onde passamos pela unidade do motor, nós falamos sobre sinais de neurônios motores inferiores, que podem parecer com a normalidade dos neurônios motores inferiores. E falamos sobre hiporreflexia, significando uma diminuição nos reflexos de estiramento muscular. E acho que você pode ver porque isso aconteceria. Se o neurônio motor inferior não for capaz de se comunicar com o músculo, então, ele não pode dizer para contrair em resposta ao estímulo de alongamento muscular. Mas acontece que você também pode ter diminuído o reflexo de estiramento muscular se houver algum problema com esses neurônios somatórios sensitivos, trazendo informações sobre o alongamento muscular de volta aos neurônios motores inferiores. Assim, se houver algum problema com os neurônios motores inferiores ou os neurônios somatocessoriais, você pode ter um reflexo de estiramento muscular diminuído. E acontece que isso é verdade para todos os reflexos. Se houver algum problema com a parte aferente do reflexo, trazendo informações do estímulo no sistema nervoso central, ou se houver algum problema com a parte eferente da resposta do reflexo, com as informações para a periferia. Um problema com o aferente ou o eferente em parte pode causar um reflexo diminuído ou mesmo perdido, porque ambas as partes precisam estar funcionando para que o reflexo possa ocorrer. Agora, uma coisa importante a notar sobre os reflexos é que tudo isso ocorre aqui embaixo, nesse caso, na medula espinhal. Ou poderia ocorrer no tronco cerebral se fosse um reflexo do tronco encefálico. Mas as partes superiores do sistema nervoso, o cérebro, onde muitas das funções superiores do sistema nervoso, como cognição, emoção e consciência, não têm que se envolver para um reflexo como esse ocorrer. E esta é a razão pela qual dizemos que reflexos são respostas a estímulos que não exigem o envolvimento da consciência, porque a fiação tende a ocorrer nessas partes inferiores do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico sem ter que envolver as partes superiores do sistema nervoso subindo até o cérebro. Agora, isso tudo que você precisa para o reflexo de alongamento muscular. Mas há outra parte que não é necessária, mas adiciona algo, porque acontece enquanto esse músculo está se contraindo. Em resposta ao alongamento do músculo, o músculo do lado oposto, nesse exemplo, o músculo da parte de trás da coxa, que dobra o joelho quando se contrai, esse músculo relaxa. Então, enquanto o músculo da frente da costa é contraído, o músculo da parte de trás é relaxado. A maneira como isso ocorre é que esse mesmo neurônio somatório sensorial é excitante para o neurônio motor inferior, para o músculo que foi esticado também, e está enviando sinais terminais de outros neurônios, e vai excitar esses neurônios. Mas esses neurônios são, na verdade, neurônios inibitórios. Então, eles vão formar uma sinapse que é inibidora. E o que eles inibem são neurônios motores inferiores para os músculos do lado oposto. Portanto, esses neurônios motores inferiores normalmente excitam os músculos aqui na parte de trás da coxa, e isso faria com que o joelho dobrasse. Mas, quando eles estão sendo inibidos por esse outro neurônio, esses neurônios motores inferiores não são excitantes na parte de trás da coxa. Então, ela relaxa. Agora, isso não é necessário para o reflexo ocorrer. Você só precisa da parte aferente e eferente do reflexo para que isso ocorra. Mas, por que esse músculo, quando está se contraindo, não está lutando contra esse músculo na parte de trás da coxa? Desde que é relaxante, isso aumenta a resposta. Então, há mais estiramento da perna no joelho e o próprio chute. E muitos dos reflexos no sistema nervoso têm algumas semelhanças com esse tipo de configuração, onde você quase consegue pensar em um equilíbrio entre respostas que o sistema nervoso pode escolher, e que o reflexo tende a favor de uma resposta em uma determinada direção.